No ano passado, o Daíola foi indicado ao prêmio Berimbal de Ouro e foi um dos poucos mestres de Lauro de Freitas a receber. A premiação remete aos seus 40 anos de dedicação ao esporte e às causas sociais. Foram 60 contemplados, dentre os 60, alguns mestres de capoeira, professores da rede municipal e pública, cantores, compositores. E aqui no município de Lauro de Freitas, eu fui um dos, quer dizer, fazendo esse trabalho lindo, que são 40 anos de capoeira, agora eu estou na trajetória, dentro desse trabalho com criança. Durante a sua trajetória, a Daíola acumulou aprendizados e um deles, o que considera dos mais importantes, é o seu trabalho social que realiza em uma escola municipal que atende adultos e jovens com necessidades especiais. E aí, o ano passado, quando eu cheguei aqui, eu me identifiquei bastante com eles, né? Foi uma experiência muito grande com eles e, como eu já tinha falado antes para algumas pessoas, ao invés de eu estar ensinando, quem está aprendendo sou eu com eles. Porque cada pessoa aqui, cada ser desse aqui tem a sua particularidade. E a gente vai aprendendo, né? Tem cadeirante, tem deficiente visual, auditivo, tem intelectual, tem udau. E aí a gente vai sempre fazendo link entre a capoeira adaptada, né? E entre eles também. Musicalidade, que eles amam, os instrumentos, pandeiro, berimbau, eles significam bastante. Para comemorar o São João, os alunos ainda receberam uma festa com direito a casamento, rei e rainha do milho e roda de capoeira. Música 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 Música